Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de PES 2021. A gente vai começar nossa caminhada rumo ao título aqui, o bicampeonato de Portugal pela Liga das Nações da Europa. Eu configurei aqui, né, de acordo com o que está acontecendo no campeonato de 2020. Então a gente tem no grupo 1 Polônia, Itália, Holanda e Bósnia. No grupo 2 Bélgica, Inglaterra, Dinamarca e Islândia. No 3 França, Suécia, Portugal e Croácia. E no 4 Alemanha, Espanha, Ucrânia e Suíça. A gente vai jogar uma vez contra cada um desses adversários. O primeiro, se não me engano, é a Croácia. Nosso time está escalado, né, vou mostrar para vocês aqui. Então a gente está com Rui Patrício no gol, lateral esquerdo o Guerreiro, lateral direita o Ricardo Pereira, na zaga Rubem Dias e Pepe. Aí no meio a gente está jogando com três meias, né, um volante mais fixo, que é a Rubem Neves. De um lado, João Moutinho, do outro, Bruno. Aqui na ponta direita a gente tem o Bernardo Silva, na esquerda, João Félix. E no ataque, o Cronaldo, estou até com o cabelo em homenagem a ele aqui. Fonezinho vermelho, camisetinha vermelha também. Homenagem a Portugal aqui. E vamos nessa, né, pessoal? Vamos tentar defender esse campeonato. A gente vem de uma conquista aí do Hexa, né, pela seleção do Brasil. Então agora Portugal nos chamou, né? A gente está jogando aqui no nível... Deixa eu ver aqui. Acho que é no nível craque, né? Vou ter que sair aqui para mostrar para vocês. O mesmo nível que a gente jogou, né, na Copa do Mundo. Isso, o nível craque. Vamos tentar aí, pelo menos, ir passando, né, e chegar até a final, que é nosso objetivo. As camisolas aqui, né, como se diz em Portugal, já estão aqui de acordo, né? Acho que dá para a gente jogar de vermelho, não vai confundir. Nosso time está bem escalado. Eu não fiz nenhum jogo aqui. Eu fiz, acho que, um jogo teste, só para ver como que era esse time. Está todo mundo inteiro aqui. E bora para o jogo, né, pessoal? E se vocês estiverem gostando dessas nossas jogatinas de pés e todos os outros vídeos, deixem um like, que ajuda bastante. Se vocês chegaram no canal por alguma indicação ou pelo YouTube, né, puderem se inscrever, que ajuda bastante aqui na divulgação. E é isso, pessoal. Vamos tentar representar aqui. Nossa Copa foi sofrida, né? A gente foi melhorando ao longo do tempo. E espero que vocês curtam. Ambientação bem legal. Bom, o time da Croácia não é bobo, né? Chegou, foi finalista da última Copa do Mundo, então o time dos caras é bem bom. E vamos nessa, né? Nosso time está aí, dá aqueles printzinhos marotos. Deixa eu ver se chega aqui no Cronaldo. CR7, cadê ele? Ele deve estar lá na primeira, né? Cantando o hino aí, imaginário. Beleza, e bora para o jogo então, pessoal. Vamos nessa. Espero que vocês curtam. E vamos ver o que vai ser da gente, né? Vamos tentar fazer o melhor futebol aqui. E vamos nessa. Já começar conhecendo o time. Eu coloquei o Cronaldo para ele não voltar para a defesa, né? Ele já tem uma certa idade aí. Então, vamos deixar ele lá na frente, ele não vai voltar. O time é bem diferente, né? Do que o do Brasil, que era um time mais velocista ali, com os jogadores mais habilidosos. Aqui com Portugal vai ser uma outra pegada, né, pessoal? Tentar trazer então um vídeo aí, né? De cada jogo. Até a gente chegar onde der, né? Espero que a gente consiga chegar na final. O Cronaldo já pedindo ali, ele é o astro do time, já pôr para ele. Já pediu de volta. Quase que deu aí, mas ficou no chão. E vamos nessa. Começar já imprimindo o nosso ritmo aqui de jogo. João Félix tentando nele. Já tentar arriscar daqui. O goleirão quase que entregou a paçoca. É bem diferente jogar, né, com outra seleção, né? A gente estava jogando, fizemos vários partidos ali com o Brasil, que era um time mais rápido mesmo. Tocar aqui atrás, vamos com calma. O Guerreiro dominou bem. O João Moutinho. O Cronaldo sempre aparecendo, né, pedindo bola. Fazer aqui os toques. A gente está jogando acho que 10 minutos. Tentei o passe ali, mas não saiu muito bem. A gente deixou ali o banco, né? Cabem acho que só 5 ou 6 no banco, mais o goleiro. Então a gente não tem muitas opções para substituir, né? A gente vai estar jogando com a fadiga ali ligada, lesões também. Então vamos vendo como a gente se sai nesse campeonato. 0x0, joguinho feio até agora. Deu certo a bola ali para o João Félix. Cristiano está pedindo. Já vamos pôr nele. Está lá para o gol, né, pessoal? 1x0. É dele, né? O maior artilheiro de Portugal, se não me engano. Se não estou falando besteira aqui, mas ele é o craque do time, né? Talvez a última competição dele. Não sei se vai dar para a próxima Copa. Capitão ali recebeu do João Félix e fez. Tranquilo até agora, né? O jogo... A Croácia não impôs muita força ali, por enquanto, para a gente. Pessoal, está meio estranho ali na Croácia, né? Não parecem muito ligados. A gente vai enfrentar a França ainda, né? Então a gente tem que fazer... Quanto mais gols a gente conseguir fazer e menos tomar, melhor. Fazendo uma troca de passes aí. Limpou para a batida. Quase que entra, hein? Nossa, foi uma boa jogada ali. Limpou e bateu. Rapaziada habilidosa ali, hein? Estou curtindo esse time. Colocando o pé em dividida. É isso aí. Conseguiu se livrar da marcação. Quase que chegou ali o Cronaldo. Aí dá para dominar e chutar. Ah, em juízo deu impedimento. E estava, né? Na hora do chute ali. E vamos nessa. O jogo tem que ser um jogo mais cadenciado, né? Não é aqueles jogos de contra-ataque que a gente jogava com o Brasil. Não tem a velocidade do Neymar, do Coutinho. Putz, aí está lá, né? Não teve jeito. A gente estava se achando já demais. Petkovic. Os caras, primeiro chute, já fizeram, né? Bom, a gente não tem mais o goleiro, o famoso goleiro Alisson, né, pessoal? Então a gente não pode deixar esses chutes. Aí o goleiro faltou uma unha comprida ali para conseguir chegar na bola. João Moutinho já partiu. Aí adiantou demais. Bom, não vai ser tão fácil assim, não, hein? Segurar eles aí. A Croácia não é boba. Tem experiência. Boa bola. Sai jogando já. Falta velocidade mesmo, né? Mas a gente se vira com o que tem aqui, com o famoso material humano que a gente tem aqui. Cronaldo já fez uma boa jogada. E aí está lá. Boa bola. Jogando bem. Trocando passe. Abraça aí, Bernardo. Camisa 10, né? O CR7 não é 10. Mas é o capitão, né? Fez o passe ali para trás. Foi bem também. E aí deixaram ele sozinho, né? Aí não perde. 2x1. O importante é se manter aqui na frente do placar, hein, pessoal? Boa bola. Boa bola. Eu tentei fazer um passe ali manual, mas não deu muito certo. Foi bem ali no drible. Perisic também é perigoso. Não foi nada, mas acho que vai dar para ele ainda, hein? Chegou bem. Recuperou a bola. Abadinho. Boa. E o Patrício pegou bem. Abriu o jogo aí. Sempre para ele, né? Sempre buscando, mas agora não conseguiu o domínio. A gente tem uma Cronaldo dependência aí, né, pessoal? Mas está bom. 2x1. Damos 6 chutes ali. Os caras deram 2 só. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2x1. Vamos tentar fazer mais, né? Ideal seria fazer mais um golzinho aí para ficar mais tranquilo no jogo. Terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. Fez um 2 ali. Foi nada. Foi na bola. Levanta e anda, rapaz. Vamos lá para frente. 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 Modric. Modric está sumido no jogo, né? Ele está jogando mais lá atrás nessa partida. Acho que também está mais velho, né? Está mais experiente. Velho não, né? Está mais experiente. Então está jogando mais para trás. Bernardo Silva. Boa bola. Tentou passar e um zagueirão falhou, mas a gente não esperava, né? Tem toda aquela bicicleta e falhou. Tem que acreditar na jogada, né? Não tem jeito. Moutinho. Parece Coutinho, né? Mas é João Moutinho. Tocou no Bruno. Abriu aí. O time vai aparecendo bem. Aí cruzei errado e agora tem que segurar esse contra-ataque. Boa. Boa. Aí dava para chutar, mas carregou demais e agora aguenta, né? Três contra três ali. Tem que fazer o... Boa bola. É o Pepe, né? Não tem muito jeito. É na botinada, mas eu achei que não foi falta não, hein? Vamos dar uma olhada. É. Deu uma valorizada ali, né, pessoal? Mas está tudo certo. Nossa, a zaga também é meio lenta, né? Então a gente tem que ficar esperto. Hum, bateu ali. O goleirão estava perdido no lance. Escanteio. Nossa, o goleiro estava perdidaço no lance, hein? Olha onde estava o goleiro. Pulou depois sozinha. Bom, vamos segurar esse escanteio aí dos caras. Não sei se gostam de bater... Bater curto ali. Pelo visto, não. Vão jogar na área mesmo. Essa bola é nossa, hein? Dá para tirar. Tem que fechar aí. Quase bateu de novo ali. Mas está tudo certo. 2x1. Acho que logo mais a gente precisa dar uma mexida, né? Esperar esse lance aí. A gente vê o que vai. Bernardo Silva é veloz. Jogou na bagunça e aí não deu. Ruben tentou também. Não deu muito certo. E aí tem que segurar mais uma vez esse contra-ataque. A gente está avançando muito, hein? Tentou chutar de longe. Ainda bem. Faz uma... Faz aquela cera aí, goleirão, que... O jogo não estava tão fácil para a gente não, hein? João Félix já põe no Cronaldo. Aí cavou a falta, né? O juizão está apitando tudo. É só dar o carrinho que o juiz dá falta. Essa aí não foi nada. A gente vai dar... Será que dá para mexer? Vamos dar uma olhada aqui primeiro dessa... Essa confusão aí com o juiz. É, foi na bola, né? Foi travado na bola. O Cronaldo deu aquela valorizada. Vamos dar uma mexida aqui no time. O Cronaldo continua, mas eu acho que eu vou tirar o João Félix. Para a entrada aqui do Diogo Jota. Ótimo. E acho que dá para colocar o William Carvalho aqui também, né? No lugar do Moutinho. Para dar uma segurada ali. Nossa, mas ele não tem velocidade nenhuma, né? Bom, é o que tem, né, pessoal? Ele é muito lento ali. Vai ter que ficar para trás. A gente tem que dar o M no poupão dos jogadores. Bom, aqui o Cronaldo sabe bater, hein? Não sei se eu sei, né? Tentar o chutinho aqui. Quase. Preciso dar uma treinada de falta aqui. Essas bolas aí. Porque não dá para perder esse gol, não. Essas bolas a gente não pode perder, não. Chutão para frente. Portugal que já ganhou Eurocopa, né? Já foi bem Copa do Mundo também. Dizem que essa geração aí também é uma das melhores, né? Tem uns jovens. Jogou na frente, para ver o que dá. Rubem Neves. Boa bola. Tentar no Cronaldo. Posição é boa. Já tocou ali no meio. Não deu. Ainda bem que o pessoal está dando esses chutões, né, pessoal? William Carvalho. Experiência ali. Calmou o jogo. Para o Bruno. Deu uma vacilada, mas está inteiro aí o Ricardo. Deu aquela... Aquela penteada na bola e aí acabou o campo, né? Está acostumado a jogar em campo grande. Esse aí é um campo menor. Os caras tirando o Pericite. Boa bola, Bruno Fernandes. Os caras são bem de corpo, né? Boa. Chamou ali. Lindo um, dois. Aí Cronaldo. Aí ele não perde, né? Chamou o rapaz ali. Abraça ele, Cronaldo. Não conseguiu. Está tudo certo. Três a um. Dois gols dele, né? É, foi uma boa bola ali. Um, dois. O famoso toco e me voe. E está lá. Três a um para dar aquela tranquilizada no jogo, pessoal. E acho que eu vou ter que tirar ele, hein? Quando o gás acaba, não tem jeito. A gente tem que poupar o que a gente tem, né? Vai sair. Sai aplaudido, né? A gente coloca o André Silva até para dar uma bagagem aí para o André. Sai aplaudido o Cronaldo. Não sei para quem ele vai passar a abraçadeira ali de capitão. E bora aí. Faltam dez minutinhos. Mas tem que poupar, né? Não tem jeito. É torneio de tiro curto assim. Não pode deixar virar. Ótima bola. A Juiz está dando qualquer coisa, hein? O que é isso? Até passei ali. Foi mal, pessoal. Vou colocar o cara aqui, porque essas faltas são sempre um perigo. Boa. Foi na barreira. Pediu para a zaga sair. Boa bola. Puts, vacilei. Não vi o cara ali. Os caras também estão vacilando, né? Desperdiçaram a chance. O Bernardo demorou um século para dominar essa bola. Boa. Saiu bem. Cabe mais um. Nossa, André Silva. Essa era para dar na cara da bola, né? Não na orelha. Mas foi bom. Contra-ataque aí foi meio demorado, mas deu. Aí saiu mascado, né? E bateu no outro cara ali. Fazer aquela jogadinha que a gente já até conseguiu fazer bem, né? Vamos pedir para o pessoal pegar aqui na pequena área. Vamos jogar essa bola lá em cima. Tentar dar aquela escorada, mas não deu certo. Só deu certo uma vez, né? Quando a gente precisou. Não sei se vocês lembram, mas eu vou colocar aí o link no card aí para vocês, né? Daquele nosso jogo. O Brasil, nem sei contra quem que foi, mas a gente fez um gol no finalzinho também. Boa bola. Aí o juiz não deu, né? Vai, levanta, rapaz. Que a bola está rolando já. William Carvalho tem que ser mais experiente, né? Juiz não deu. Levanta e anda. Dá aquela acalmada. Bom, aí os caras também não estão a fim de jogo, né? 3x1. Ótimo resultado para começar aquele... Dá aquela tranquilizada, né, pessoal? Primeiro jogo da Copa. 3x1. Vamos dar uma olhada nos gols aqui. Aí o Bernardo Silva foi só um lance bonito. Beleza. Aqui para o Coronado, né? Lançou bem para o João Félix. Foi para o meio. Cruzou daquele jeito que a gente sabe fazer. O que mais que a gente teve aí? Os caras empat... A gente fez... Nossa, quase a gente fez esse, né? Foi na trave. Os caras empataram aí com o Petkovic. E... Teve o passe. Aí chegou livre para chutar. Bonito gol também. Aí o João Moutinho tocou. Para o Bernardo Silva chegar, né? Entrou chutando. Tranquilo também. É aquele jogo que a gente sabe fazer, né? Jogo ali pelo meio. Aí foi a jogada dos caras. Mais um escanteio. O Ben Neves. Aí mais um gol do Coronado, né? Também, né? Aquela jogadinha pelo meio. Um, dois. E aí deixaram ele na cara, né? Bom, 3x1 então. Bora ver como que ficaram os outros jogos do nosso grupo. Holanda fez 4x1 na Bósnia. Inglaterra ganhou da Bélgica. Dinamarca fez 3x1. França ganhou da Suécia. Alemanha empatou com a Espanha. Jogo difícil, né? Então tá aí. A gente tá em primeiro. França em segundo. No outro grupo, Dinamarca e Inglaterra. Holanda e Itália. E Ucrânia e Espanha, hein? Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, no próximo a gente já vai pegar logo uma pedreira aí. A França, né? Eu achava que a gente ia pegar a França no último... No terceiro jogo. Mas não. Vai ser agora, né? No próximo. Então, espero que vocês curtam o próximo jogo. Que vocês tenham curtido esse. Se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal que ajuda bastante. E a gente se vê na próxima, pessoal. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau, tchau.